Beto escuta todo mundo falando que ele não tem que se importar com ele mesmo. Ele não tem que ser melhor que ninguém. Se esforçar? Pra que, Beto? Lutar, focar nos seus objetivos, isso tudo é coisa de gente com ego inflado. Beto faz o trabalho dos outros, é ousado. Ele tem uma autoestima terrível. Beto se faz de bonzinho, ele nunca diz o que ele realmente quer. E por isso ele nem sabe o que ele quer ou quem ele é de verdade. Mas ele sabe que isso é melhor que ser egoísta. Egocêntrico, igual o Alfredo. Alfredo sempre fala exatamente o que ele pensa. Ele sabe todas as suas qualidades e também os seus defeitos. Ele nunca se deixa ser usado, manipulado por ninguém. Ele cuida da sua imagem, reputação. Ele sempre está focado no que ele quer. E o que ele quer, ele consegue. O Beto fica indignado. O que o Alfredo tem, que ele não tem. Alfredo não é egoísta. Ele simplesmente tem um ego saudável. Se você pesquisar agora no YouTube a palavra ego, você vai achar vídeos do tipo Como destruir o seu ego. O ego é seu inimigo. Mas isso provavelmente não é verdade no seu caso. Você muito provavelmente não tem um ego. Ou tem um ego doente. Destruir o seu próprio ego é uma parte muito importante da melhoria pessoal. Mas é uma coisa extremamente avançada. Não tem como você destruir o que você não tem. E se o seu ego é doente, você tem que curar ele primeiro. Como alguns homens são educados hoje, talvez você tenha escutado essas coisas de alguém, de um responsável, de um adulto. Alguém numa posição de autoridade. Não precisa se esforçar, destacar, pô, pra quê? Se existe um vencedor, existe um perdedor. E você não quer incomodar ninguém, ofender ninguém, transformando ele num perdedor, não é mesmo? Você tem que ser bonzinho, suave. Não seja tão agressivo. Não importa o que você quer, deixa de ser egoísta. E aí você escuta tudo isso. E você entra numa rede social como o YouTube e você vê vídeos falando o seguinte. Não vale a pena nem tentar, não se esforça, já acabou tudo mesmo, não dá pra ter sucesso. Vai dar tudo errado, não precisa se esforçar, porque o mundo vai acabar logo aí. Mulher? Não vale a pena, todas são terríveis. Ou seja, tudo te incentiva pra você nem tentar. E nem tentando, olha, se eu tivesse que chutar, o seu maior problema não é ego, é você nem saber quem você é. Você nem saber o que você quer. Você não tem o seu ego. Esse é o caso do homem perdido, depois do ensino médio, depois que a vida dele sai do modo automático, que ele tem que controlar o seu próprio tempo e ele não faz nada, ele fica congelado, ele fica paralisado. Ou o cara ali com mais de 20 anos, que tem um trabalhinho mais ou menos, mas é fim de carreira, não vai levar ele a lugar nenhum. E ele não procura nada pra ganhar mais, ele não faz nada pra melhorar, ele nem sabe o que ele quer fazer. Ele sabe que ele não gosta do trabalho, mas qual é a alternativa? Ele não gosta de nada também. Você sabe o que quer? Você sabe pra onde você tem que ir? Não sabe? Esse é um vazio muito grande pra preencher. E você tenta com pornografia, com prazer vazio, com jogos onde você pode ser alguém de verdade. Vendo videozinho na rede social de gente que tem a vida, que parece legal de ter, mas você também nem sabe se é a vida que você quer. E se for a vida que você quer, você não tem a coragem pra tentar conseguir. Você não tem as bolas nem pra tentar, nem pra arriscar, nem pra fazer o que tem que ser feito. E quando você arrisca por um milagre, vem alguém e fala assim, um amigo ou um parente seu. E tá se achando agora com esses novos hábitos, tá querendo mudar, tá querendo ser melhor que a gente, você não é assim não. Quem você pensa que é? Ou eles te puxam pra baixo, te zoam. Ninguém pode ser melhor que eles. E aí você pensa, é. É melhor eu desistir mesmo. Realmente. Mas aí você desiste, você sente um incômodo, e você tenta preencher esse incômodo com mais scrollado, com mais jogos, com mais dopamina fácil. Ou talvez você faz igual os seus amigos fazem. Pô, eu também vou puxar pra baixo quem tá tentando. Se eu não consigo, se eu desistir, ninguém mais pode fazer. Todo mundo tá errado também. Eu tô certo. Mas mesmo fazendo tudo isso, você ainda se sente vazio, ainda falta alguma coisa. Quem é você, mano? O que é ego? Que provavelmente é essa coisa que te falta. Existem várias definições, mas eu vou definir aqui pro contexto desse vídeo, como o núcleo da sua personalidade. Quem você é? E é você quando comparado com o mundo à sua volta. Eu sou isso porque eu não sou isso. Eu vou ser isso porque eu quero ser igual a isso. É o que limita você do mundo de fora. É a sua individualidade. Geralmente, a gente fica consciente do nosso ego num processo de negação. Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente olha pra alguém, pros nossos pais e fala assim, eu não vou ser igual a eles. Eu não sou assim. Aí surge a individualidade. Você não é como as outras pessoas. E por que isso falta em você? Provavelmente tudo o que poderia vir a criar você foi reprimido na sua educação, na escola. Eu sou melhor que fulaninho. Opa, opa. Isso é coisa de gente convencida. Para com isso. Eu não quero ser igual ao Beltrano. Mas como assim? Tem que ser mais compreensivo. O Beltrano é uma vítima. Você poderia ser igual a ele, sim. Ou você fica meio acovardado. Você fala o que você pensa uma vez. É zoado. É castrado. E aí você vira o cara bonzinho. Que usa uma máscara. Nunca fala o que ele realmente quer. Você não consegue dizer não. Deixa todo mundo pisar em você. Falta autoestima. Poxa, as pessoas têm que gostar de mim. E pra elas gostarem de mim, eu tenho que fazer o que elas querem. Eu não posso dizer não pra ninguém. E aí você vive a sua vida sem ego. Sem ter a coragem de falar eu quero isso. Eu não vou fazer isso. Eu não aceito ser tratado assim. Eu não mereço isso. Você não é melhor que eu. Se você quer um exemplo muito bom do poder do ego saudável, do ego positivo, eu recomendo um anime chamado Blue Lock. Ah, Natan, mas anime não é coisa de Beto? Lógico que não. Agora, não ver anime porque você tem medo de ser julgado, medo de ser zoado? Isso é coisa de Beto, sim. Resumindo a história do anime. Depois da derrota do Japão na Copa do Mundo de 2018, um gênio louco chamado Ego Jinpashi cria um projeto. O projeto Blue Lock. O Ego acredita que o Japão perdeu porque ele não tem um atacante, um jogador destaque. Mas não é qualquer atacante. Não é qualquer jogador. É aquele atacante cheio de ego. É o que entra no jogo e todo mundo sente a pressão. É o cara que bate no peito e fala Eu tô aqui. Eu vou definir esse jogo. Por quê? Porque pra ele, na teoria dele, o Japão é um país que valoriza mais você se encaixar na sociedade, fazer o seu papel e mais nada. Nunca se destacar. Você tem que se sacrificar pelo bem da comunidade. Então, um atacante que vai se matar, vai dar uns xiliques de estrela, vai roubar a bola, vai correr, vai ser fominha, vai chutar pro gol sempre, não pode existir nessa sociedade. De acordo com o Jinpashi, pro Japão ganhar, eles precisam de um jogador que vai meio que tacar o foda-se no campo. Ele não vai ficar preso na sua posição. Se ele tiver como, ele vai chutar pro gol sempre. Ele vai querer bater o pênalti. Ele vai querer definir tudo. Onde que o ego entra aqui? Um jogador no campo, ele tem que se definir como o indivíduo. Ele tem que pensar Eu sou o atacante. Eu sou o melhor. Eu vou finalizar. Basicamente um Romário. Eu nunca gostei de treinar. Um baixinho marrento. Isso não significa que eu nunca treinei. E é aí que entra o protagonista, o Isagi Yoichi. O Isagi tem um problema. Ele é muito bom no futebol. Só que no momento decisivo da carreira dele, num campeonato regional, ele tá de frente pro gol. Ele pode marcar. É agora. Mas ele pensa, pô, quem sou eu? Eu não sou o atacante. Eu não sou o melhor jogador. Eu não tenho direito de chutar essa bola pro gol. E aí o que ele faz? Ele passa a bola pro colega dele. E num anime normal, essa atitude heroica, altruísta, seria recompensada. Mas aqui é o Blue Lock. Um jogador que ele passa a bola, o atacante, perde o gol. E o time dele é eliminado. O Isagi é um beto. O ego dele é fraco. Ele não se valoriza o suficiente. Mas quando ele é chamado, quando ele é convocado pro Blue Lock, que é um projeto que diz assim, ou você ganha essa parada, ou você vai ser proibido de jogar futebol pra sempre. Isso muda. Ele finalmente entende. Ele tem que ser melhor. Ele não tem que ser melhor que ele mesmo. Ele tem que ser melhor que todos os outros. Nessa competição, uma pessoa com ego fraco, sem individualidade, vai ser destruída. Um ego sólido, a capacidade de tá sozinho e falar, eu vou definir, eu vou ganhar, é essencial na vida. Mas mais ainda, no esporte. E você, hoje, se você parasse na frente do espelho e falasse isso aqui, eu mereço uma vida melhor, eu não mereço ser zoado. Quem todo mundo pensa que é? Eu não aceito isso. Eu vou conseguir os meus objetivos. Você ia acreditar, ou você ia se sentir meio sujo de falar isso? Você ia se sentir mal? Ia parecer uma mentira pra você. Se você não consegue falar positivamente, de uma forma altruísta, sobre você mesmo, o seu ego tá destruído. Ou ele nem existe. E é aí que vem o problema. Quase todo mundo fala do ego como se fosse uma coisa ruim, uma coisa de gente filha da mãe, uma coisa de gente convencida, coisa de psicopata que não liga pros outros. O ego só não é saudável quando ele fica descolado da realidade. Quando a pessoa se acha o foda, a melhor de todas, mas na verdade ele é um vagabundo. Por exemplo, quer ver um ego saudável? O Mike Tyson, ele fala dele mesmo, eu sou o destruidor, eu sou o campeão, eu sou o melhor. Ele é egocêntrico? Não. Ele é o Mike Tyson, pô. O que seria um ego inflado, um ego não saudável, um ego ruim? O cara que começou a fazer uma luta de boxe ali há duas semanas, numa academia de bairro, consegue bater nos outros porque é maior, porque é mais truculento e se acha o foda. Aí, veio o Mike Tyson na academia dele e vai dar uma aula de boxe. E o cara fala assim, pô, quem esse velho pensa que é? Eu não vou escutar ele. Aí vem a arrogância. Isso é uma manifestação do ego doente. O ego saudável, muitas vezes, é o que te motiva a dar o primeiro passo, essa vontade de melhorar, de mudar a sua vida. Eu sempre falo que eu me motivei a emagrecer, realmente mudar de vida. O estopim foi quando eu cheguei na minha mãe, depois de ser zoado por ser gordo no colégio, e eu perguntei pra ela, pô mãe, eu não sou tão gordo assim, né? E ela falou, não filho, você é gordo pra caramba. Mas não foi só isso, não foi só ela falar isso, lógico que não. Eu olhava pras pessoas à minha volta, pros meus colegas, e eu pensava, eu tô sendo sincero, pô, eu tiro tanta nota boa, eu sou o melhor aluno da turma muitas vezes, eu estudo, eu sou bonzinho, eu deixo as pessoas me zoarem, eu não me imponho. Eu, se eu sentasse na cabeça de alguém que me zoa, eu matava, porque eu pesava mais de 130 quilos, mas eu não fazia nada. Eu olhava pras garotas que me zoavam, que faziam apostas, que davam selinha em mim, porque eu era nojento. Eu olhava pra tudo isso, pra onde eu tava na minha vida, pra como as pessoas agiam comigo, a minha mãe falando isso. E sabe o que que eu pensei nessa hora? Sabe o que que passou na minha cabeça? Quem todo mundo pensa que é. Eu não mereço essa vida de merda, eu sou um ser humano igual todo mundo. Eu posso ser melhor, eu vou ser melhor que todo mundo. Essa sensação de eu tenho, eu posso, eu vou, foi o primeiro passo pra eu fazer praticamente tudo que eu fiz até hoje. A criação de um ego saudável pode ser o que vai te motivar a fazer o que tem que ser feito. Esse nascimento do eu, do você, que não merece isso, que merece coisa melhor, sim. E o ego doente? O ego doente, muitas vezes, vai proteger quem você acha que é, mesmo que isso piore a sua vida. O ego doente é aquele que vai falar pra você não estudar. Porque se você não estudar e for mal na sua prova, pô, tudo bem, você nem tentou, então você nem falhou de verdade. O ego doente é aquele que vai te falar pra não começar aquele projeto sem ter as condições perfeitas. Porque afinal, se você for fazer alguma coisa, tem que ser perfeito. E aí, você nunca começa nada. Mas pelo menos, você também não tem a chance de fracassar. Se vê como um perdedor. O ego doente é aquele que vai falar que o mundo inteiro tá errado. Você tá certo. Você não pega ninguém, a culpa não é sua. Não olha os seus defeitos, seus problemas de personalidade. A culpa é de todas as mulheres. Elas estão erradas. A sua vida é horrível? A culpa é toda dos seus pais, da sociedade, da economia, da política? O ego doente é aquele que vai te deixar exatamente onde você tá. E quando as pessoas passarem na sua frente, você vai chamar elas de egoístas, de convencidas. Você vai olhar pra elas torto. Hum, quem elas pensam que são pra ser melhor que eu? Elas com certeza deram sorte. O ego doente é aquele que vai te deixar tímido, paralisado, que não vai deixar você fazer o que você quer fazer. Porque afinal, tá todo mundo prestando atenção em você. Você é o personagem principal da vida de todo mundo. Você está sendo julgado sempre. Que coisa mais egocêntrica que isso? Ninguém liga pra você, mano. Um ego doente nunca aceitaria não saber de alguma coisa. Ir pra academia pela primeira vez e ficar meio perdido sem saber quais são os exercícios. não, tem que pesquisar por meses, ser o mestre da academia. Mas nunca pisar em uma, fazer papel de bobo. Um ego doente nunca aceitaria postar o primeiro vídeo e pegar zero views, sem views, não, de maneira alguma. Chegar numa mulher e levar um fora? Eu nunca posso passar por isso. O ego doente te protege e te prejudica ao mesmo tempo. Então, vamos voltar à história do Isagi no Blue Lock. Como ele saiu de um cara que não tinha coragem pra chutar pro gol pra ser um dos melhores jogadores? Dos 300 jogadores no projeto, ele começa no ranking 299. Então, veja isso, isso é simbólico. Esse é o primeiro passo pra matar o seu ego doente ou pra construir o seu ego saudável. O seu ego doente não deixa você ver o seu ranking na vida real, no jogo da vida. Eu pesava mais de 130 quilos, era bevê, tímido, era zoado. Mas tava tudo bem. Eu que tava certo, todo mundo tava errado. Até minha mãe dar um tapa na minha cara. E aí, eu me toquei. No meu ranking social, do colégio, da escola, eu tava em último lugar. E você, no seu contexto, qual é o seu ranking? Você sabe ou você esconde? Você não quer ver? Como tá o seu físico? Como você se comporta? Como é a sua postura? Você consegue olhar nos olhos dos outros? Você fala com confiança? Você é zoado por todo mundo? Você é um punheteiro que não sai do quarto? Esquece o seu ego. Você é um merda ou não? Esse é o primeiro passo. Descobrir onde você tá na vida. Porque muitas vezes, quando a gente descobre onde a gente está, a gente descobre onde a gente não quer estar. Você pensa, eu não tenho que tá aqui. Eu tenho que subir no ranking. Eu tenho que ser melhor. Qual era o objetivo do Isagui antes do Blue Lock? Ser o melhor jogador, ser um jogador bonzinho ali, no campeonato regional dele? Beleza. Nem isso ele foi. Mas e quando o objetivo dele era ser o número 1 no Blue Lock? Aí as coisas já mudaram muito de figura. Quais seus objetivos, mano? Talvez você nem tenha. E isso é horrível. Vamos dar um exemplo da corrida. Se você colocar uma meta de correr 1km, dia sim, dia não, é só isso que você vai correr. Às vezes você vai correr até menos. Mesmo se você pudesse correr 5, 10 naquele dia. Eu sempre falo, né? Não faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Não coloca um objetivo que você não vai conseguir atingir porque é muito alto e você vai ficar desmotivado. Mas sabe o que eu faço? Sabe qual é o meu objetivo do YouTube? Você acha que é 200 mil? 500 mil? Lógico que não. É muito mais que isso. Só que eu estou um pouco mais avançado. Eu não confundo o objetivo com o processo. Eu me vejo com muito mais inscritos. Mas eu sei que no processo eu vou postar um vídeo que vai mal. Vou postar um vídeo que vai bem. Vai ter vídeo que vai ter pouca view. E tá tudo bem. É aí que entra o ego saudável. Eu me vejo muito maior. Mas eu aceito a possibilidade de um vídeo e mal de eu cometer algum erro no roteiro. Faz parte. Se o meu ego fosse doente o primeiro vídeo que eu postasse e fosse abaixo da média eu ia ficar depressivo. Eu ia desistir. Não é possível. Pô, o algoritmo tá errado. Os espectadores estão errados. Eu tô certo. Qual a outra lição que o Isag aprende no Blue Lock que a gente pode usar na nossa vida? Tem um momento que o time do Isag joga contra um jogador muito melhor o Shoei Baro e eles perdem de uma forma patética. O Isag fica triste ele acha que não tem nada de bom ele chuta mal ele é um inútil. Por quê? Porque ele se compara com os outros demais e a comparação é um alimento pro ego doente. Ele se compara com quem ele acha que é melhor que ele. Ele se compara com o Shoei Baro o melhor jogador do outro time e eu tenho certeza que você faz isso também. Você idealiza em Deusa um famoso que tem grana um coach um youtuber eles tem tudo você não tem nada. Isso não é verdade eu vou te falar eu já trabalhei multinacional empresas gigantes eu conheço outros youtubers ninguém sabe muito o que tá fazendo mano. Às vezes em empresas as pessoas nos níveis mais altos são aquelas pessoas que não sabem nem abrir um PDF estão ali por sorte foram indicadas puxar o saco do chefe isso é a realidade no que o Issa Gui é bom chutar cruzar não ele é bom enfarejar o gol ver o estado do jogo inteiro criar jogadas e ele mesmo não acredita quando os colegas falam isso com ele que ele é bom nisso no que você é bom no que as pessoas falam que você é bom e você duvida eu escuto isso demais na minha comunidade no Instagram jovens falando o seguinte as pessoas falam que eu sou engraçado mas eu não sei as pessoas falam que eu falo bem mas eu não acho isso mano cala a sua boca você é tão egocêntrico que não acredita nos outros só a sua opinião de você importa seu ego é tão doentio que você prefere acreditar em você mesmo que acha que você é um bosta do que nos outros que gostam de você qual é a última e mais importante lição do Issa Gui no Blue Lock tem um momento no final ali da temporada que os jogadores estão numa eliminatória de um lado a gente tem o Issa Gui um jogador que era ruim mas melhorou muito por causa do ego dele e no time dele tem o Nagi o companheiro dele que é um gênio é muito diferente do Issa Gui ele tem habilidade ele tem o molho do outro lado o time adversário temos o Shoei Baru novamente um gênio jogador foda um jogador monstruoso e no time dele tem o Naruhaya que é um jogador mais próximo ali do Issa Gui em cada time tem um jogador genial e um jogador ok não tão bom assim comparando com os outros o placar do jogo fica 4x4 quem fizer o próximo gol ganha e os outros dois são eliminados o negócio tá ficando tenso é nesse momento que o Issa Gui tem a maior sacada de todas ele não é especial é exatamente isso que é um ego saudável o que o ego doente vai dizer eu sou especial eu faço o que ninguém mais faz eu tô aqui com esse sucesso por minha causa nada mais se alguém é melhor que eu ah ele tá roubando alguém tem um shape melhor que eu tá tomando bomba alguém tem mais dinheiro ah é herdeiro esse é o ego doente a verdade é que ninguém é especial e o Issa Gui vê isso da forma certa se alguém faz alguma coisa ele também pode fazer se ele não é especial os outros jogadores também não são se um jogador como o Naruhaya tem uma técnica eu posso copiar eu posso fazer igual a ele ou talvez eu posso ser até melhor que ele ele entende isso tão bem que ele consegue tancar o jogador número um do projeto porque ele começa a pensar igual a ele e essa lição é o que resume perfeitamente o que eu falo em vários vídeos eu não sou melhor que ninguém eu não sou um deus eu não tenho uma genética diferenciada tudo que eu falo aqui são coisas que deram certo pra mim e se deu certo pra mim pode ser que dê certo pra você também você só tem que tentar eu falo de coisas que me ajudaram de verdade com depressão ansiedade tristeza se deu certo pra mim que não sou especial que não sou diferente de ninguém porque não daria certo pra você também só tenta com certeza eu sou pior do que muita gente que tá me assistindo aqui eu com 16 17 anos era um bosta e eu conheço gente de 16 15 anos muito melhor que eu naquela época às vezes a única diferença entre nós é que eu tenho um ego saudável eu não aceito mais ser triste eu não aceito mais ter uma vida de merda eu sei o que eu quero e eu vou conseguir depressão quem ela pensa que é eu sou muito mais forte câncer eu sou muito mais forte você tem que ter um ego saudável eu recomendo muito ver esse anime pra ter as lições de uma forma mais detalhada ler o mangá é um dos melhores que tem aí na atualidade na minha opinião ele tem lições muito boas que podem se aplicar na sua vida se você não tem o que você quer se você não sabe o que você quer se você tem objetivos muito fracos ou nem tem objetivos se você sabe o que você quer mas não tem a coragem de arriscar de ser julgado de falhar muito provavelmente você tem um problema com o seu ego você tem que ter um senso do que você quer ser e do que você não quer ser é isso mano se você gostou dá o like comenta se inscreve ativa o sininho é isso um beijo e até o próximo vídeo e aí Tchau, tchau.